e fala galerinha aqui é o Banzai trazendo mais um vídeo para o canal estamos aqui com o jogo Gangs of Sherwood isso mesmo você controlar um tipo de Robin Hood né que ele está incluindo um lar para as pessoas fugiram de Sherwood aqui é o mapa do game vocês podem ver o game é muito grande ó muito grande mesmo cara é um survival entendeu aí você começa aqui nessa região assim aqui ó e leite se vai catando coisas você vai pelo mapa isso o campo aqui em quest tem quest para você fazer as quest principais que são essas aqui você vai coletando recurso caçando animais trazendo para cá que aqui é a reputação do de amizade ou não eu aqui as coisinhas dentro da vila e esse daqui é o três kills do jogo cara é muita coisa eu não sei dizer para você se tá perto tudo né você chega no level máximo e pega tudo tá mas é muita coisa ó eu vou estar para ir para o lado que dá meu Deus do céu grande eu tenho muita coisa do dependendo do seu estilo de jogar você é um cara mais é o tempo de de stealth e muitas coisas aqui mano é muito interessante cara eu gostei isso aqui ó e muita coisa você monta uma build interessante e eu quero que gastar um eu tenho o que eu seis pontos aqui para gastar acho que tem esses daqui né é tem negócio de sorte crítico esse daqui depende da vida você vai montar tá bom antes de mais nada se inscreva deixa o like compartilhe e nos ajude com a nossa meta da rtx 4060 o link do pique está na descrição todo o donante toda ajuda vai ser utilizada para a placa de vídeo nova e uma fonte também que essa fonte é bem antiga e não vai dar conta da placa de vídeo nova que eu quero trazer vídeos em 2k para o canal com a gtx 1060 não é possível então outra coisa de vocês se você gosta de conteúdo variados aqui é o canal que tem tudo né focado em um game só e pode ver dicas build de outros games etc mas nunca é fogato um game só é sempre game variado então o game que você procura está aqui tá bom temos o passivo e gostei para caramba temos aqui o jornal que as quests né ó ó são os distritos aqui ó e as questzinha cada questão região também temos os tutorial história isso aqui é o equipamento interessante né aqui é o craft né por exemplo se eu criar isso aqui ó precisar de aqui ó padeiras e cordinha isso aqui você craftar então você vai catar nas coisas vai craftar aqui é o peso né que você pode ter sem o topo 24 você vai aumentando isso aqui ó pode usar essa capinha aqui ou essa daqui interessante né a roupinha você pode aqui tá para tirar tiver não tem umas negócio que eu acho que é universal não entendi muito bem mas e aqui você coloca o negocinho aqui o que capacidade de vitória 24 você pode aumentar aí especiais itens aqui que infinitamente né é o item ó tá chovendo e aqui é o nosso acampamento bem interessante estamos rodando a 56 fps na gtx 1060 bem antiga mesmo eu tive que deixar no médio tá fsr qualidade e não dá para forçar muita placa de vídeo que é o que nós temos né por isso que eu tô querendo pegar outra é que você coleta recurso aqui nossa filarejozinho que ele tá construindo ainda ó ó tá vendo aqui se você apertar o enter aqui tem um tutorial que fala das duas facções aqui é interessante interessante a introdução explora regiões encontros eventos pode ó você pode atacar os residentes também se quiser salvá-los né ataque os comboio na rua defende pessoas de corruptos cavaleiros e desenvolver o personagem né interessante o nosso eu gostei muito dessa essa mecânica de jogo aqui essa temática assim interessante a casinha aqui ó é muito bacana né ó e vai ter um negocinho para nós pegar aí mano e eu tô coletando tudo aqui e é nóis tá ligado uma chave ou bem aqui temos o que um monte de comida ó ó ó inventário aqui nossa inventário tá quase full né véi peguei tudo aqui só pegar um rest você pode dormir também ó ficou a noite ó tem a plaquinha de procurado também interessante aqui nossa caminha você pode dormir aqui ó é interessante ó mano o jogo tá muito bem feito é muito bem feito mesmo cara gostei ó ó tem essa escadinha aqui ó mano joga na árvore mesmo cara você pode jogar no controle também se você quiser né os guardinhas aqui ó é você tá com sede né véi ó o nosso personagem tá com sede tem as coisinhas aqui eu saio pegando tudo você vai entrar nos lugares vai coletar as coisinhas e fazendo as missão jogo é bem tranquilo assim isso é um árvore legalzinho você pode dormir tem um falcãozinho ali interessante interessante ó tem o que isso aqui ah você pode guardar as coisas aqui clica aqui você tem que jogar pra cá aí você aperta o um o e né ah botão esquerdo ele comeu tá agora eu quero beber água joga pra cá você aperta o número 2 tá aqui você aperta esquerdo mais outra mais outra ele tem que ficar nossa usa muito aqui ok você usa muita comidinha para ele recuperar aqui o dois aqui tem aqui tem mais três aí a direita você pode ver ali ó quanto você tem restante beleza movimentação tá bem bacana o jogo tá muito bonito cara gostei e algumas coisinhas aqui ó coletei as primeiras ervas aqui ó aqui é aqui negócio de água né tutorial tudo tem um tutorialzinho do jogo no começo você aprendendo né ué ó aqui ó ele vai usar os pote vazio para encher quanto você quer eu quero os quatro aí ele vai encher ó encher os quatro tá vendo arrasta para onde você quer aperto um de novo aqui ó blblb blbl blblok blb blbl nossa encheu bastante hein esse é o nosso queridíssimo tá Temos aqui também uma espadinha. Interessante. Aqui, ó. Temos o... Personagenzinho que ele... Esse personagem passa um quest. Que interessante. Eu que tá legendado, assim. Duplado em inglês. Vamos lá. Isso aqui. Interessante. Eu tô gostando, hein. Você pode jogar com seus amigos também. É bem legal essa partezinha. Você jogar com seus amigos. Vamos sair por aí. Vamos explorar. Isso aqui é um primeiro teste no game. Que ele tá falando. Você tem que comer a comida. Tem que tomar um drink. É. A questzinha do começo do game aqui, ó. Tem que tomar um drinkzinho. Comeu a comida. E agora a gente vai para a nossa casinha. Essa daqui é a casa do... Probeulhe. Você vem aqui. Feita aqui. Aqui é os negócios checkpoint. Pode escolher um pra gravar. Slot vazio. E você pode dormir. Até a noite. De manhãzinha. Meio da noite. Meio do dia. Vamos à noite. Estou de muito rápido. E agora a gente vai falar com o Spiketuk. Esse carinha aqui. Cara. Ó. Interessante, hein. E tem isso aqui. Como você é um Robin Hood. Você vê as coisas... Ó. Se você apertar o R. Você é Hunter Vision. Você vê um monte de coisa. Visão de caçador. Se você aperta o F. Ele anda em slow motion. Pra fazer uns ataques. E o Z. E a lanterna. Que é muito forte, cara. Interessante. E o E. Você coleta as coisas. Isso aqui. Eu estou avançando aqui. Cuidado pra você não deixar o... Desalocado, por exemplo. Eu deixei. Tava no número 3 aqui. Tá vendo ali embaixo? Ali, ó. Então se você apertar conversar. E apertar no Miss Click. Você vai estar usando. Ele não ataca os personagens. Aqui. Interessante. O jogo é bem legal. Você pode sair pra explorar aqui, ó. Ó. Aqui ele fala aqui, ó. Meus amigos. Ó. Vamos fazer isso aqui. RB. Aqui, ó. Marcar bem aqui. Pontos de interesse. Tá ali, ó. Então a gente vai pra lá. Vamos pra lá. Meio gripado hoje. Pra aqui na frente. Aqui. E coleta essas coisas aqui, né? Ó. Onde é que é? Que é o montanha. Eu não acredito. Tem que dar uma volta, cara. É. Tem que dar uma volta ali, né? Basicamente ele tem que dar uma volta pra chegar lá. Mas deve ser por aqui. Vai lá do outro lado. Tá vendo? Tem o caminho. Eu não sei se ele escala as coisas, né? Seria interessante se ele subisse nas árvores e tudo aí, mas... Bem interessante. Se você segurar o shift, ele corre sozinho. Legal. Ó. As árvores são bem grandonas, cara. Muito grande mesmo. É. Aqui na frente. Ó. Tá muito bonito, hein, galera. Muito. Bonito. Isso. Vamos lá. É. Aqui na frente. Missãozinha é pra cá, né? Isso. Tamo chegando, hein? É a lanterna? Cadê a lanterna? É a pei. É só com meus amigos aqui. Cadê? 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 É ali. É ali na frente. Ué. É na árvore, velho. Acredita é na árvore. Aqui, ó. É aqui dentro? Nossa, é bem escondido mesmo, velho. Da hora, hein? Gripe. Ué. Ó. Pressione Enter Tutorial. Você pode usar isso aqui. Pode levar um manualzinho. É. Pode ver se é o ataque, é left. O alt. Ah, interessante, hein? Cara, bem interessantezinho isso, hein? Ó. Eu não sei o que tem que fazer. Deve ter algum mecanismo aqui que eu não vi. Você tem que fazer, mano. É da hora que você tem umas missãozinhas que você tem que fazer isso aí. Você tem que... Tomar as coisinhas, é... Desventar o puzzle, né? E aqui, ó. E fala, ó. Out of the best friend. Ah, entendi, entendi. Não dá pra entrar agora, não. Tem que catar os... Pines, né? Tem que catar os... Pines. Dá pra quebrar isso aqui? Deixa eu ver. Ó. Entra. Ah. Interessante. Você tem que fazer o negócio certo, né, cara? É o quê? Machado, né? Aperta o dois. Ó. Você vai catar a madeirinha. Ó. Pô. Vamos fazer a madeirinha. Aí você vai catando os materialzinhos. E vai craftando. Cara, eu gostei do jogo, hein? Do jogo pra caramba. Vou pegar isso aqui. Vou pegar mais outro aqui, ó. Parece interessante. Survival, você joga com seus amigos. O jogo tá a 80 reais na Steam. Tá tão caro assim, se você for ver. Survival assim, né, mano? Survival muito grande. Só de jogar com seus amiguinhos aqui, parece interessante. Se eu não me engano, dá pra jogar com seus amigos, tá? Posso falar, nossa, tá... Tá, tá, tá. Entendeu? Aqui ele fala pra você craftar. Ó, vamos craftar isso aqui, ó. Ó. O craft é um pouquinho lento assim, mas... Interessante a imersão. E craft uma flecha. Então você coloca uma aqui. É que tem que colocar aqui? Não, não precisa. Tá. Aperta um. Aqui é. Você não tem um... Nossa, você tem que fazer um quiver pra guardar as flechas. Uou! Interessante, hein? Ó. Wonder Bowl. Cadê o quiver? Não tem. Ó, não há aros em quiver. Ah, e se eu pegar e arrastar pra cá? Ah, agora. É aqui em cima o quiver. Vamos lá. Pra quem pega longe. Segura. Vai longe, hein? Deixa eu ver lá embaixo. Ah, ele tem um... Ele cansa, ó. 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 Se você apertar... Ele vai... Ele tá retinho assim, né? Só que ele vai pegando estabilidade, ó. Tá vendo? Ó. Sozinho o mouse... Ó, tá vendo? Interessante. Mas galera, o vídeo tá ficando por aqui. É. Queria só estar mostrando pra vocês o gamezinho. Muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Gostei. Tá um pouco de noite aqui. E se você curte, cara, o jogo de sobrevivência, tem esse daqui. Tem muita coisa pra fazer ainda. Eu fiz nada, nada. Tem várias missões pra você fazer. Tem locais pra você ir. Vários negócios. Você vai craftando coisas. Pegando coisas. Uma skill tree absurdamente grande. Tudo que você faz, você ganha XP. Então é isso. Deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. E nos apoia. Valeu. Tchau. 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 Tchau.